TV Menorá apresenta Janela do Céu Janela do Céu Uma boa noite a todos que estão acompanhando aí ligadinhos em mais um Janela do Céu E hoje eu tô aqui com a Isabela Figueiredo, vai participar com a gente lá direto de Brasília Ela vai estar aqui com a gente hoje pra contar a história dela, né, como que ela conheceu o Senhor O que o Senhor fez na vida dela, como que era antes a vida dela também Então a gente vai conhecer um pouquinho toda a história dela e convido vocês pra ficar aqui comigo Boa noite, Isabela Boa noite, Ana, boa noite a todos os irmãos aí que estão conectados no programa Agradeço ao Senhor, né, pela oportunidade de poder compartilhar com os irmãos A minha trajetória, né, todos os testemunhos aí que o Senhor já me abençoou E começando assim do começo, né, contando assim Eu tenho 30 anos hoje, né, eu nasci Meus pais eram adolescentes, assim, muito jovens Então foi bem difícil, foi uma gravidez na adolescência, foi um pouco de susto E minha mãe morava com a minha avó, né, e com a avó dela também Num lar que era bem desestruturado, assim, espiritualmente falando, era uma bagunça E assim, nos primeiros anos da minha vida, eu cresci nesse ambiente, né, que era um ambiente até de muita opressão espiritual Muitas dificuldades, meus pais eram ausentes porque trabalhavam demais E eu era uma criança muito sensível Então eu era, assim, absorvia, né, toda aquela coisa do ambiente que eu vivia E eu fui ficando uma criança depressiva, né, ao longo dos anos, assim, lá pros meus 7, 8 anos Eu acho que foi o ápice, assim, que eu realmente não tava bem, né Mas a gente foi levando, acredito que meus pais não tinham nem conhecimento, assim, de nada disso, né Muitos jovens também, estavam sempre muito ocupados lutando E eu filha única, né, e aí ficava com tias, com avós Mas, assim, não era um lar cristão, não era um ambiente em que se falava da palavra de Deus Mas eu sempre tive dentro de mim uma inclinação pras coisas do Senhor Então, sempre que eu tinha acesso a uma bíbliazinha infantil, a um disco de CD cristão Eu sempre tava me apegando naquilo, né E embora não fosse um lar cristão, não tivesse nenhuma orientação nesse tipo, assim E aí, quando eu tinha ali mais ou menos uns... Então, foi um... os meus primeiros 10 anos da minha vida foram bem conturbados Inclusive espiritualmente, né, na questão da depressão Que depois eu fui entender que era espiritual Foram anos bem difíceis, assim, né, na minha primeira infância ali E aí, quando eu tinha uns 10, 11 anos Meus pais conseguiram, né, alugar um apartamento E aí a gente se mudou Saímos desse contexto, né, da casa da minha avó E aí a gente se mudou O que foi muito positivo pra mim Porque eu vivia, assim, realmente muito oprimida naquele ambiente E aí que eu fui ter mais um conceito mais claro, assim, né Eu era criança, mas de mãe, pai, família, filhos, né Então, pra mim, foi bem positivo Até então, eu era filha única Aí, quando eu tinha uns 12 anos, veio a minha irmã E aí, realmente, essa questão familiar ficou mais estruturada pra mim Quando eu tinha uns 13 anos Eu tive uma espécie, assim, de um surto de depressão, né Algo que já vinha se arrastando, na verdade Muita coisa acumulada dentro de mim Aí eu, tipo, tive um rompante, assim E comecei a ter pequenas crises de automutilação Pensar em suicídio Umas coisas bem ruins, assim Mas meus pais contornaram, né Naquele momento não foi necessário me levar Pra fazer algum tipo de tratamento, nem nada E aí fomos indo, né E aí eu sempre fui uma adolescente até extrovertida Tinha muitos amigos na escola, né Mas sempre me cobrei muito Era muito uma cobrança excessiva, assim, né E aí, quando eu tinha ali por volta dos meus 16 anos Isso foi com 13 Quando eu tinha por volta dos meus 16 anos Foi mais ou menos a época que a minha mãe Começou a ir num grupo familiar De uma colega do trabalho E o esposo dessa colega Era irmão, né Fazia o grupo na casa deles E a minha mãe começou a ir Meu pai não acompanhava ela nessa época Não tinha interesse em ir Mas eu despertei pra isso Porque eu sempre gostei da Bíblia Sempre gostei de Jesus Da história de Jesus Das coisas do Senhor mesmo De ler salmos, né Isso sempre me acalentou Nos momentos difíceis Embora não tivesse uma orientação Eu creio que já era o Espírito mesmo Que tava ali, né Cuidando E aí eu comecei a ir no grupo familiar Com minha mãe A gente ficou indo só eu e ela Meu pai não ia Minha irmã muito pequenininha Mas a gente ia semanalmente E ali foi onde eu tive um encontro real, né Com a palavra, com a pessoa do Senhor E aí eu fiquei indo ali uns Entre dois e três anos E aí por volta dos mil Dezoito Dezoito pra dezenove anos Eu decidi me batizar Então eu me batizei ali Acredito que com dezoito Dezenove anos, né E aí, assim Eu entendia o que era o batismo Que eu precisava descer as águas Aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador Que aquilo era Uma nova roupagem que eu ia ter Que era a salvação Mas muito novinha ainda, né Um pouco imatura Mas eu já tinha tido um encontro com o Senhor E eu decidi por isso E foi muito, muito bom Foi uma decisão maravilhosa na minha vida Porque um ano antes de eu me batizar Eu tive um surto psicótico De depressão Aí realmente foi muito grave, né De novo voltou aquela questão da automutilação Só que mais séria Algo como querer caminhar pro suicídio mesmo, né Irmãos, que a gente sabe que Quando a gente tá no mundo A gente, sem o Senhor Com o Senhor já é difícil, né Mas sem ele, então O mundo realmente nos engole Então Eu já vinha muito depressiva Desde a infância E aí Aos meus 17 anos Eu tive esse surto Fui encaminhada pra um psiquiatra Fui diagnosticada com depressão profunda Passei a tomar muitas medicações Medicações, né Muito jovem, assim, né Saindo da adolescência Medicações Pesadas, assim, né Mas eu realmente tava numa crise muito grave Muito grave mesmo E nesse Um ano depois, mais ou menos Eu continuava frequentando os grupos Nesse período, né Eu me batizei E aí eu fui Fui tocando a vida, assim, né Eu tomava medicação Então Como eu tava Com muita depressão A medicação me ajudava a seguir Né A conseguir Continuar com as minhas atividades Então Eu estudava, né Fazia faculdade Tinha um namorado Na época Fazia estágio Então a vida do jovem, assim Comum, né Eu Tocava dessa forma E aí Quando o meu Quando foi Quando eu completei ali Meus 21, 22 anos Minha mãe foi chamada Pra um concurso Em outro estado E eu já tava Estabilizada aqui, né Fazendo faculdade Enfim Trabalhando Mesmo com os meus problemas De saúde Eu conseguia já Ter uma certa regularidade Nas minhas atividades Então por isso Eu não quis ir Eu queria ficar Pra terminar a faculdade E aí Meus pais foram Com meus irmãos Que são bem mais novos, né Como eu já era mais velha Já era Maior de idade Aí eu fiquei Na mesma casa Na qual eu passei Os meus 10 primeiros anos Que foi a casa Na época Era minha bisavô Eu voltei Pra aquele local E meu Me instalei ali Ela Tudo bem Assim Me acolheu, né Pra eu poder ficar Fazendo a faculdade Aqui em Brasília Só que Eu acho que foi Muito ruim Do ponto de vista espiritual Ter essa quebra, sabe Dos meus pais Irem pra outro estado Eu muito sensível Muito frágil Emocionalmente E espiritualmente Também Porque Embora eu tivesse Me batizado Não tinha assim Muita constância A obra Aqui em Brasília Ainda tava se Sabe Assim Se estabelecendo E eu muito jovem Também Não tinha essa frequência Não fui criada Com raízes muito fortes Vínculo com a igreja Com a congregação Então pra mim Foi muito difícil Até eu firmar E aí eu me afastei muito Da congregação Que era muito pequenininha Que era bem assim Incipiente mesmo E fui viver o mundo Irmãos Eu já era batizada Mas eu fui realmente Viver o mundo, né E ali eu fui pro fundo Assim do vale mesmo Porque Tinha um relacionamento Com uma pessoa Que não era um relacionamento Saudável Não era um relacionamento Nos moldes do Senhor Fiquei muito depressiva Já era Já lutava Mas eu fui muito Muito fundo Na depressão Então o inimigo Ele realmente O Senhor permitiu Claro Mas eu Vi assim Um mundo de trevas mesmo De lascivia Até mesmo de drogas De alcoolismo Eu fui pra escuridão mesmo Nesse período Que foram mais ou menos Três anos Que eu passei Que minha mãe Meus pais foram Pra esse outro estado E que culminou Numa crise de depressão Gravíssima de novo Reiterada, né Na questão da automutilação Ali Indo Pra um suicídio Também E aí meus pais Eu cheguei ao ponto Já de Eu ia precisar Ser internada Numa clínica Porque eu tava Tendo crises recorrentes E quando é recorrente Aí O médico dizia Que eu talvez Tivesse que ir Pra uma clínica Mas o Senhor Não permitiu Irmãos Eu nunca entrei Numa clínica Psiquiátrica Um testemunho Assim Grandioso mesmo De livramento E quando os meus pais Souberam Que eu estava Nesse estado Já assim Um fiapo Espiritual Emocional Eles vieram De onde eles estavam Assim Um dia eles chegaram Me recolheram Dessa casa Desse ambiente E me levaram Pra cidade Onde eles estavam E eu acredito Que mais ou menos Ali Deus começou A fazer um trabalho De limpeza De libertação Na minha vida Muito grande Eu era Escrava do cigarro Eu era fumante Fumava muito Muito ansiosa Então Sempre fumando Me apoiando Nessas coisas Nessas falsas Forças Que o mundo Diz Que vão nos dar Algo Mas são vazias E aí fiquei Uns três meses Nessa cidade Com os meus pais E quis voltar Pra Brasília Pra terminar Meu curso Que eu já estava Encaminhando Assim pro final Voltei Assintei E meia E voltei E nesse Curto período De tempo Eu conheci O meu marido Que na época Era só Um namorado Conheci ele No contexto De mundo Ainda Ele não era Crente Não era convertido Eu estava Muito distante De Deus Mas conheci ele Nesse contexto Ficamos amigos Alguns meses Depois Meus pais Voltaram Pra Brasília E eu resolvi Sair de casa E morar Numa república De universitários Universitárias E nesse momento Eu me uni Com esse Meu marido Que na época Era meu namorado E nós fomos Morar juntos E isso foi No ano De 2016 Então O senhor Começou Um trabalhar Dentro das nossas Vidas Começou A me constranger Que aquela situação Não estava agradando A ele Em pouco tempo Irmãos A gente Eu e meu marido A gente morava Numa kitnet A gente abriu Um grupo familiar Dentro da nossa casa E semanalmente A gente recebia Os meus familiares Recebia algumas pessoas Nesse grupo E em um ano Meu marido Resolveu se batizar Nesse mesmo ano A gente resolveu Que a gente tinha Que se casar Porque aquela situação Não estava agradando A Deus E o senhor Foi me libertando De uma coisa De cada vez E primeiro Eu parei De tomar Eu me formei Na universidade Depois eu parei De tomar Os remédios Antidepressivos Meu psiquiatra Me deu alta E eu já considerei Isso um milagre De Deus Porque ele dizia Para mim Que eu precisaria Tomar sempre Para sempre Mesmo que em dose Mais baixa A medicação E aí Irmãos Pouco tempo Depois Eu e meu marido Estávamos já Na época Era meu noivo Constrangidos Com essa situação Resolvemos Até nos abster De certas coisas Até a gente Se casar Nos casamos Em 2018 Dois meses Depois Eu engravidei Do meu primeiro filho Daniel Hoje tem dois anos E aí Começou realmente A obra na minha vida Porque Deus Vai santificando Os filhos dele A mulher Por meio Da maternidade O matrimônio Que é uma instituição Divina E aí Meu mundo Começou a se abrir Para Deus Mesmo Eu comecei a Voltar para o Senhor Principalmente depois Ali naquele período Que a gente estava Fazendo o grupo familiar Logo eu casei Logo eu engravidei O Senhor Foi colocando ordem Na minha vida E não tomava Mais remédio Irmão O Senhor Me libertou Para sempre Da medicação Isabela Vou ter que te interromper Um pouquinho Para a gente fazer O nosso intervalo Amém Amém Com certeza Essa parte do testemunho Já chamou a atenção De muita gente Porque com certeza É algo que Muitas pessoas passam E às vezes Como tu mesma Trouxe a tua situação Não sabia Como recorrer O que fazer Naquela situação Então se vocês Que estão acompanhando Lembraram de uma pessoa Que pode estar passando por isso Ou você mesmo Então continue ligado aqui Porque a gente vai descobrir O que o Senhor fez Essa obra completa Na vida da Isabela Estamos apresentando Janela do céu Tchau 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 Tchau